Bom, Du, para todos os amigos que acompanham a TV Churrasco, pelo nosso canal no YouTube, nós preparamos um especial Natal. E essa receita Du? É uma farofa com picanha feita com coentro em grãos deliciosos. Então fica o nosso convite, gostou da receita? Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com muitos amigos e fica com a gente. Bom, Du, segunda-feira que vem, Natal e as famílias já estão buscando o que fazer, né? Receitas, sugestões, o site TV Churrasco, gente, tem mais de mil possibilidades. Se você quiser rever algumas das receitas, além de acompanhar toda a programação especial, Dessa semana, fica o convite, né? É, e lá no site você tem todas as opções, né? Com certeza! Ô Du, começando? Vamos começar! Ô Du, simples assim, hein? Ah, Valtão, eu vou colocar aqui a manteiga para derreter. Enquanto isso, você não faz gentileza, Valtão? Nós já colocamos aí uns pedaços de picanha. É isso aí! Você pode ir fatiando, por favor? Vamos lá! Lembrando só, né Du, que nós vamos só retirar a parte da gordura. Bom, então enquanto você vai fazendo aí, eu já vou adicionar aqui um pouco de azeite. E lembrando aos amigos que o azeite com a manteiga para não queimar. E aí, pronto aí, Valtão? Vamos lá, se encosta um pouco aqui que já vou... Isso! Aí! Rapaz! Lembrando aos amigos que a picanha, nós demos uma boa selada nela. Aí também para começar aqui, nós colocamos aqui, manteiga tinha quatro colheres, Valtão. E azeite e um pouco a gosto. Um fio, isso! Tá! E agora vai começar a dar uma fritada boa nela. Quer que já coloque a azeitona, Du? Por favor! Passa uma colher para mim, por favor! Bom Du, lembrei para o amigo de casa, em relação a picanha, foi colocado um pouquinho de sal. O sal foi feito na churrasqueira, selou, porém não deixou chegar ao ponto. Sim! Para realmente ela ficar um sabor diferenciado junto com a farol. Pode pôr um pouquinho de coentro, por favor, Valtão? Lembrando que nós estamos utilizando o coentro. Aí! Obrigado! Tempero oficial da TV Churrasco, você encontra nos melhores mercados, açougues e também na loja da TV Churrasco, na cidade de Júniaí. Que funciona junto com a loja de fábrica da Spetomix. Bom, eu voltei agora uma pitadinha de sal, só uma pequena correção de sal, porque ele já tem. Agora vamos aqui adicionar... Metade, metade e vamos lá, né Du? Olha! O aroma do coentra... Mais um pouquinho Du, vai ter o fim agora, hein? É, aqui são duas xícaras. Ô Walter, já fechei o fogo aqui, agora faça o cheiro verde. Agora... Opa, viva! Gente, agora é hora deliciosa, hein? Está o telefone na tela do nosso WhatsApp, vai reunir os amigos, aonde você estiver, gente? Fotografa, facinho, já cadastra o número do telefone no seu aparelho, olha, está dando um tempinho aí para você anotar. Corre lá pegar o seu celular, nós vamos falar, dá tempo de você gravar o número aí. Você fotografa os seus encontros, aqueles... o abraço maravilhoso. Manda para a TV Churrasco, que nós teremos o prazer, né, de estar compartilhando com todo mundo, né, a confraternização, a reunião de família, esse momento tão especial da vida, né, que é reunir cada vez mais os amigos e ter essa partilha realmente, né Du? É, e um grande abraço para Dani Quintela, de Fortaleza, que nos acompanha pelo YouTube. E para a cidade de Por Feliz e Jaguariúna, a todos vocês telespectadores, nosso muito obrigado, tá? E lembrando que amanhã tem mais especial Natal, uma receita melhor que a outra, né, e avisando que é compartilhando, é dividindo os nossos conhecimentos, que a gente vai na vida sempre multiplicando felicidade e alegria. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Viva! Viva!